Música 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 Má pari pari vare, má pari pari vare báronne o namete. Amagama, rajatana, adhiyalungurala 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te dar uma olhada. Amorane, idia sabay-ho anai Zoi marumonaru harakai Amorane, idia sabay-ho anai Alia, zoi marumonaru harakai Terlavake-ho anai Amorane, idia sabay-ho anai Amorane, idia sabay-ho anai Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 u Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.